A Polícia Federal tá dando dicas de como você pode identificar e evitar cair em golpes em rede social. Você tá aí na sua casa, aí você recebe aquela mensagem de um parente seu ó, eu perdi o telefone, mas tô tão aperreado, porque eu tava devendo não sei o quê. Mande ele pra Infinite Soluções, deu o telefone da Infinite Soluções lá, tá? Porque aquele PediPix pra você é golpe. Ou então você vai lá e você diz assim, ah, não sei o quê. Aí você vai e recebe um negócio, ah, eu tô vendendo minhas coisas de casa. Aí tem lá uma geladeira por 500 contos, a geladeira é 5 mil, tá? 500 contos. Eu tô me mudando pra... é mentira, é golpe. E aí, nós conversamos com o Giovanni Santoro pra poder explicar algumas dicas de como evitar esses golpes. Solta aí. Golpistas, estão enviando um link malicioso para o celular das pessoas via WhatsApp se passando por uma empresa de serviços financeiros e oferecendo uma promoção de aniversário na qual está dando um Pix de 200 reais para as pessoas que responderem 4 perguntas. E no final, compartilharem o link com 4 grupos de amigos do WhatsApp. E para dar veracidade à mensagem, os golpistas exigem também relatos falsos em redes sociais de supostas pessoas que já receberam os 200 reais. Como em tantos outros casos, a tal promoção que está circulando é falsa. Todo o modo dos operandos, mensagem chamativa, site de domínio russo, perguntas genéricas e pedido de compartilhamento denotam mais um golpe como tantos outros com o objetivo de roubar dados e dar prejuízos financeiros para as pessoas. Como se proteger desses golpes? Primeiro, ao receber uma mensagem deste tipo pelo WhatsApp, desconfie sempre antes de clicar nesses links. Melhor é apagar e não clicar. Segundo, não compartilhe links duvidosos com seus contatos sem antes saber se são autênticos. Você pode estar sendo usado por bandidos para espalhar o golpe e prejudicar outras pessoas, inclusive seus parentes. Terceiro, cuidado com o imediatismo de mensagens tais como os agendamentos liberados até hoje, último dia para o saque, urgente, não perca essa oportunidade. Quarto, certifique-se no site oficial da empresa sobre a veracidade do que está sendo oferecido, principalmente quando se tratar de supostas promoções, ofertas de dinheiro. Nesse caso, são falsas as informações do link acerca dessa empresa, porque não existe nenhuma promoção de aniversário sendo oferecida em seu site. Quinto, nunca preencha nenhum cadastro, formulário ou pesquisa, fornecendo seus dados financeiros ou pessoais através de links enviados pelos WhatsApp, tal como senha de bancos, cartão de crédito, dentre outros. Isso só deve ser feito em sites de bancos oficiais. Sexto, instale um bom antivíduo em seu celular ou computador e tenha o sistema operacional do seu celular e computador sempre atualizados. Sétimo, caso seu celular tenha sido invadido por programas maliciosos, seus dados pessoais estão fragilizados e sua vida financeira está correndo risco. Por isso, se faz necessário a análise por parte de um especialista em informática para que medidas de segurança sejam adotadas. Esse caso é de competência da Polícia Civil e quem tiver sido lesado financeiramente deve procurar imediatamente uma delegacia mais próxima de sua residência para prestar um boletim de ocorrência.